O que é isso? E o cachorro pesca também? Cachorro aí pesca? Carga pesada, as galera que bota pressão aí, os truques carretos e muito mais, e o couro vai comer, aí quem quiser tem que ver esse CD já, link é 3,92,29,55,91, também lá no abrir, Tá vindo mais uma, tá vindo mais uma, DJ Vamos em mais uma, mais uma música que vem qualificando esse CD zão, segura aí É a galera percorrendo aí, a BR-153 de ponta a ponta, amiga, passando aqui no restaurante Fazendinha, documentando o DJ Bart e o resto da rapaziada, hein Segura a BR-153, é nóis aí de novo, aí Com mais um super CD zão, o Camilão e o Rob Reis Esse CD é projetado pra galera que tem pressão, principalmente aqueles que a média é uma por semana, vai vendo Mais um CD zão que saiu, mais uma qualificação, mais uma tradução do DJ Wagner Luan com a atitude de Wagner, underline no caso, arroba votme.com É mais aqui representando o estado do Toca Jeans, o estado da livre iniciativa É VDC né, tomar um café Vamos lá, né? Luminação, pagô. Eu vou encerrar um pouquinho.